Música No mundo em que vivo não há distinção de cultura a sabor Sexo, idade ou religião No nosso mundo você é respeitado pelo seu talento e caráter E não pelo que possui Nesse mundo as pessoas são feitas de água e morridas por música Nesse mundo as pessoas são feitas de água e morridas por música Trópico é por esse mundo que vivemos Trópico é por esse mundo que vivemos Trópico é por esse mundo que vivemos Trópico No nosso mundo as pessoas andam de pés descalços Se comunicam por um dialeto próprio Se vestem diferente dos outros Adotam uma alimentação saudável E respeitam a natureza Alguns pensam que somos uma tribo Mas somos muito mais E hoje em dia já somos milhares pelo planeta Apesar disso nosso objetivo não é Conquistar o mundo O que já temos no nosso mundo Trópico é por esse mundo que vivemos 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 Obrigado.